X-Men X-Men foram criados por Jack Kirby e Stan Lee Como um grupo de mutantes com capacidades extraordinárias Mas que vivem na margem da sociedade Stan Lee ficou intrigado com a palavra mutante Após ela ir em um livro Vale lembrar que essa palavra não era comum em 1963 A ideia de mutação genética Ele deu a impressão de seres humanos aprimorados Então veio a ideia de super seres Que ao invés de ganhar seus poderes com acidentes científicos Como Hulk, Homem-Aranha e tantos outros Que simplesmente nascessem com tais poderes Por causa da mutação genética Então eles criam o Professor Xavier O telepata iria treinar seus alunos E usar seus poderes a fim de criar uma convivência pacífica Entre humanos e mutantes As primeiras edições traziam justamente o confronto dos X-Men Com a irmandade de mutantes de Magneto Mas logo que saiu a primeira edição Houve as primeiras polêmicas Criou-se a impressão de que os mutantes de Lee Kirby Era uma cópia de Patrulha do Destino Mesmo com a polêmica Foi lançado em 66 edições Passada por diversos roteiristas Por conta desses problemas Acabou sendo um fracasso Então até 1970 a 75 A Marvel republicava as historinhas sem produzir nada novo Na última edição Os mutantes vão atrás do Hulk Pois ele possui um artefato especial Que pode salvar Xavier Mas o gigante verde Não gosta de mutante E eles acabam em um confronto Mas conseguem salvar seu mentor Em 1972 Stan Lee foi promovido Assim ele conseguiu colocar sua ideia em prática Que era tornar os X-Men em uma equipe internacional Reunindo mutantes de várias nacionalidades Assim podendo aumentar as vendas no exterior O primeiro personagem criado Seria o primeiro super-herói canadense País onde a Marvel já fazia muito sucesso Um novo herói se chamaria Wolverine E decidiram testar o potencial de sua criação antes Colocando ele em um combate com o Hulk Nas revistinhas do incrível Hulk Assim então aos poucos X-Men foi ganhando relevância Mas só conseguiu grande sucesso em 1984 Quando um escritor chamado Chris Claremont assumiu o cargo Assim então X-Men ganharam uma nova cara Chris renovou o roteiro inteiro Na edição de 1994 A maioria dos membros originais Decide sair da equipe e viver suas vidas Enquanto apenas Ciclope Permanece para liderar a nova equipe Então X-Men agora com uma equipe mais velha Experiente Mas também com muito mais ego Começam a ganhar muitos fãs Até então Wolverine não tinha uma função definida na revista Ele não era um dos membros principais Ciclope e Noturno eram os protagonistas Wolverine serviu como alívio cômico Na edição 108 Foi justamente um conto quadro solo de Wolverine Na qual para relaxar depois de uma aventura cósmica Ele resolve caçar Com o sucesso que ele fazia Continuaram explorando Wolverine Mas colocando ele em primeiro plano Em constante confronto com o líder Ciclope Com grande sucesso Criaram novas personagens Escrevendo novas histórias E até mesmo sagas paralelas Como a saga da Fênix Negra No final dos anos 80 Os mutantes finalmente ganharam o coração dos fãs Por Wolverine ter um grande peso nisso Em 1991 A Marvel criou uma minissérie Chamada de Arma X A fim de contar como Logan se tornou o temível mutante com garras Com uma equipe muito maior de roteirista e ilustradores Houve muito conflito e briga internas Em 1992 A Fox Kids encomendou uma série animada Estrela na televisão Que durou até 97 Com 5 temporadas Num total de 76 episódios A animação foi um grande sucesso Os mutantes ganharam também adaptações para jogos e cinema Com o primeiro filme de X-Men estreado em 2000 A Marvel então teve muitos problemas de direitos autorais com a Fox Sobre os personagens com o termo mutante Só depois que a Disney obteve todos os direitos autorais Os X-Men voltaram a ser pronunciado Atualmente nos últimos anos A linha X-Men sofreu uma queda gradativa de sua popularidade Principalmente nos quadrinhos Nem todos os quadrinhos da linha mutante atual são perfeitos Há coisas ruins Assim como boas leituras O que fica evidente para quem acompanha boa parte dos títulos dos mutantes É um esforço da editora para resgatar temas e relações E são caras para quem curte quadrinhos desses personagens Não só escrevendo historinhas que já foram feitas Mas aproveitando um rico passado cheio de acertos e erros Dessa família mutante E tentando levar esse elenco em direção ao futuro